Música Se não conseguir pegar a bagação, eu vou ensinar a nova lição Bata na mão, cante com o orelhão Bata na mão, cante com o orelhão Colé, 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 colé Sou da força, sou da força Colé, 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 colé Sou da força, sou da força Sou da força Chubidave處 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 Vamos reza Música Vamos reza Êê Vamos reza É o fim de ver essa batida, não tem a pressa Ei, oh, só no ar, não é chão Você vai ver, oh, a galera não tem som Vem cá, tia, se o que eu faço 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 Vem cá, volta pra cá, volta pra lá Se você vai conseguir, pega numa canção Eu vou te ensinar a nova lição Bata na palma da mão Cante com o orelhão Bata na palma da mão Cante com o orelhão Coré, 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 coré Sua força Sua força Sua força Coré, 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 coré